Médico, engenheiro de guerra fazendo atendimento, eu quero que só... Nós temos cortisona, adrenalina, equipamento para sutura, bisturi... E a carolina poderária. Esparadrapo. Esparadrapo é a gambiarra de médico. Sim, ó. Ó, supositório. Ó, que bonitinho. Esse aqui é detergente íntimo. Tá desodorando, por isso que eu não preciso lavar nem as roupas. Desodorando, você está desolindo. Ele passa desodorando na roupa. Oh, bicho porco. Atendimento médico para o nosso amigo Slavio. Aí no final a carteira é da funerária. É. Ele está filmando. Espera aí, vamos fazer uma cerca. Olha lá os atendimentos lá, ó. Alto atendimento no morro. Tchau. Tchau. Tchau.